eu prometo que não vai passar de 30 minutos não, vai passar sim porque já tá 29 mas em 5 minutos ou menos eu passo pra vocês tudo que eu tenho pra passar aqui, porque as cartas se repetiram porque o jogo está extremamente aberto e porque vocês merecem, vem novidades pras gerações, vem novidades pras gerações, a casa do cão ao lado da casa do cão, em ambos os baralhos ou seja casa do cão significa o que gerações? Lealdade e fidelidade junto a um objetivo, isso se refere a nós patriotas então continuem, 7 de setembro é dia de que? Fazer oração dentro de casa, tá? Fazer oração de casa, dentro do seu templo, independentemente da sua religião porque aqui todos são boivindos desde que sejam girassóis é claro, pessoas direitas então continuem, permaneçam oração porque a criança veio em ambos os jogos ao centro como casa principal a criança veio ao centro do jogo como casa principal e a casa da criança significa crescimento expansão, cura então vamos entrar, vai ter mas nos próximos dias, entendam bem tudo bem coisas que a gente estava esperando há muito tempo tá? vem novidades por aí essa semana tá? essa semana e principalmente depois do 7 de setembro ai que delícia falar isso o urso em ambos os jogos na mesma posição o urso a casa dos caminhos ou seja, os caminhos vão começar a se abrir especialmente a pocete de setembro vivemos um país, vivemos momentos onde as nuvens predominam certo? certo a casa dos caminhos é o começo dos caminhos se abrindo ah, será? com certeza, olha aqui, tá enxergando vou puxar pra baixo, qual que são essas cartas? abertura de caminhos, pra quem? pros girassóis, pra nós a canhota vai chorar casa 22 22 representa Bolsonaro, 22 eu vou falar, hein? sabe o que eu vejo aqui? o urso é pra você, tá? pra você, da canhota, pra vocês sabe o caso das joias? vocês logo, logo não vão escutar mais falando do caso das joias pra Bolsonaro não, 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 não aqui o urso novamente pra canhota, né? não vão, sabe por quê? não vão falar nada porque podem esperar aí, tá? polícia federal indo pra cima de aliados do desgovernante ministros caindo STF pegando fogo ou seja, não vejo muitas novidades até 7 de setembro mas posso garantir pra vocês que é como se 7 de setembro fosse um ciclo que se fechasse e é isso mesmo casa 9 um ciclo que se fecha tá? aonde o que? muitas coisas que estavam paradas vão começar a acontecer rápido que a casa 2 sempre que vem a casa 2 são coisas mais rápidas mudanças vai ter afastamento vai ter prisão da gente a canhota tá? e ó eu acho bom o desgovernante colocar a barba dele de molho porque a energia dele tava aqui em ambos os jogos tá? temos as tiragens tanto que vocês viram as cartas grudando é só quando tem a energia dele que as cartas grudam ó seus dias estão contados também, barba tá? isso é o ótimo então permaneçam em oração porque tudo aquilo que a gente vem esperando esperando há tantos meses queda de um a polícia federal indo pra cima do outro coisas que estavam ocultas sendo, né? não tem mais não vão falar mais das joias do Bolsonaro porque o tiro vai sair pela culatra já saiu ou seja eu vejo Bolsonaro mais fortalecido ainda casa 20 casa 30 e casa 35 ancorado eu vejo Bolsonaro mais forte eu vejo a direita se fortalecendo após o 7 de setembro podem esperar afastamento de ministro podem esperar polícia federal trazendo coisas à tona podem esperar a mídia prostituta falando dando notícias tremenda que favorecem os girassóis e podem comprar lenço mas bastante lenço umedecido não ou papel higiênico daqueles bem grosso mesmo pra dar pro pessoal da canhota chorar porque eu quero ver da onde vocês vão tirar tanto argumento pra tanta podridão que vai vir adornar e aí barba aí você pode contar seus dias porque o jardim vai começar a florescer pros nossos gerações ou seja vai se resolver tudo de uma vez não mas aquela pessoa que você queria que fosse afastada do cargo ela será aquele ministro que tá debochando o povo faz tempo tá debochando